A lanchonete está cheia. Um homem e uma mulher, os dois armados, entram e anunciam o assalto. Mas esse rapaz vai até o assaltante no alto do vídeo e dá uma gravata nele. Começa a correria. O criminoso tenta se livrar do golpe. Veja a arma na mão dele. Os dois caem no chão e o jovem dá vários socos no rosto do ladrão. Um outro jovem também bate no criminoso. Depois de apanhar muito o ladrão, foge com a arma na mão.